Não vou deixar ninguém roubar os meus sonhos, nem roubar a minha fé. Não vou deixar que contamine a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se preparem, vou se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. Glória a Deus. Essa canção, ela fala muito de situações adversas que acontecem na nossa vida. Que muitas das vezes a gente não tem forças para reagir, a gente não tem forças para lutar.